E nesta quinta-feira, 11 de janeiro, teve o segundo jogo treino do Pouso Alegre na preparação para o Campeonato Mineiro. Pouzão venceu o Primavera, time de Indaiatuba, que disputa a série A2 Paulista. O placar da partida foi 1 a 0 para o Pouzão. Gol marcado por ele? Ele. Ele, Davi Lima, ele mesmo que marcou no primeiro jogo do Pouso Alegre contra o Brasil de Pelotas, lá em Porto Feliz. Tudo está conspirando para ele fazer aquele gol. É, que na entrevista dele, na apresentação aqui no Pouzão, a gente perguntou para ele e ele contou também que ele tem uma marca. De sempre em estreia no novo time, em jogos oficiais, ele faz gols. E aí eu falei, então vai ter gol contra o América, que é a estreia do Pouso Alegre no dia 25, agora às 7 da noite, contra o América no Independência? Ele falou, um não, tomara que dois. Foi uma promessa ali, mais ou menos. Mas, na verdade, uma vontade de fazer dois gols. E claro que a gente torce muito para que isso aconteça, que essa marca sua permaneça. De jogos oficiais na estreia, faça gols. E um não, dois, quiçá três. Parabéns, Pouzão. Pouzão tem mais um jogo treino a ser feito ainda antes da estreia do Mineiro. Será na semana que vem, dia 17, contra o 15 de Piracicaba. É isso, né? É o 15 de Piracicaba? Acho que sim. A gente vai acompanhando e te atualizando a respeito desses jogos treinos e da preparação do Pouzão. Pouzão tem mais um jogo treino a ser feito ainda antes da estreia do Pouzão.